Vamos agora conversar com o comandante da 17ª região de Polícia Militar aqui de Minas Gerais, Coronel Wagner Mutti. Coronel Mutti, é um grande prazer estar com o senhor aqui em Itajubá. Também é um grande prazer para mim, Otávio, estar contigo agora aqui na nossa prazerosa Itajubá, participando dessa reunião de avaliação com os comandantes de unidades que compõem a nossa 17ª região. Pois é, o Coronel Wagner Mutti, para quem não lembra, foi o comandante aqui de Itajubá durante um bom tempo, né, comandante? Saudades? Há saudades, a comunidade muito boa, muito ordeira, muito participativa, tropa também muito boa, profissionais que dão resultado, profissionais engajados na solução dos problemas sociais, engajados na solução dos problemas criminais, nos problemas que demandam da instituição a pronta resposta. Nossa tropa está de parabéns aqui em Itajubá. Coronel, vamos nivelar as informações para o nosso ouvinte. A 17ª região de Polícia Militar, ela abrange quantas cidades aqui em Minas Gerais? Ela pega o extremo sul da cidade de Minas Gerais, são 72 municípios, esses 72 municípios há quatro unidades de área com responsabilidade geográfica, o batalhão de Pouso Alegre, o batalhão de Itajubá, o batalhão de São Lourenço e o batalhão de extrema. Além de uma companhia de meio ambiente e trânsito, que é responsável pelo policiamento de trânsito rodoviário e atividade de meio ambiente, e uma companhia de missões especiais que visa recobrir todo o policiamento dessas 72 localidades de abrangência da nossa região. Bom, nós temos aí divisas de Estado sob a sua responsabilidade. É um desafio? Sim, sim, é um desafio, porque há necessidade de uma constante integração com os órgãos que também fazem a segurança pública no Estado vizinho. Então, há um perfeito entrosamento com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, há um perfeito entrosamento com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e com a Polícia Judiciária dos dois Estados, tanto de Minas Gerais quanto do Estado de São Paulo. Bom, o senhor está aqui para uma reunião de avaliação com os seus comandados, com o alto comando da sua região. Como se situa o desempenho de Itajubá? Então, essa reunião nós fazemos de forma trimestral, avaliando o desempenho de todas as unidades que compõem a região, avaliando os crimes violentos, os homicídios, as operações que estão sendo realizadas, a apreensão de armas, os projetos que estão sendo levados a efeito por todas as unidades, a troca de ideias, as boas práticas, aquilo que está sendo desenvolvido por uma unidade que pode ser desenvolvido pela outra na prevenção criminal. E o desempenho de Itajubá é muito bom. Itajubá é uma das unidades que apresenta o melhor desempenho no âmbito da 17ª região. Bom, uma das coisas que nós temos percebido no trabalho aqui desenvolvido no 56º Batalhão é trabalhos, projetos de parceria com a comunidade. Essa é uma estratégia da polícia para, sabendo que é a comunidade que detém as informações mais preciosas, a comunidade seja parceira no sentido de colaborar com o trabalho e trabalhar a comunidade na própria segurança? Sim, sim, é um projeto. A cidade de Itajubá é pioneira nesses projetos. Nós desenvolvíamos projetos quando estávamos aqui presentes. O projeto Minha Rua 10, que era um projeto que foi campeão no Estado, na área de defesa social, ou seja, que contava com a colaboração de todas as pessoas de determinada região geográfica na promoção da sua segurança, juntamente com a Polícia Militar, na identificação de infratores, no zero com aquela localidade, para que nós pudéssemos fazer a nossa prevenção. E a Polícia Militar trabalha muito voltado à comunidade. Grande parte das pessoas, no dia a dia, as infrações que a Polícia Militar atua são infrações de pequeno potencial ofensivo e que, nada mais, nada menos, o envolvimento comunitário, ele surte o seu efeito, ele atinge o seu objetivo. Tem-se percebido, então, a partir disso, se conclui que, de fato, o projeto atinge o seu objetivo no sentido de que a comunidade passa a ser colaboradora da própria segurança, junto com a Polícia Militar? Sim, sim. A comunidade nos auxilia bastante, porque ela conhece a particularidade daquela localidade onde ela está inserida e pode nos ajudar. Existem outros projetos sociais que a Polícia Militar está envolvida. Aqui em Itajubá nós temos o Tosco em Ação, nós temos os projetos de uma escola de futebol na sede do batalhão, nós temos o ProERD, o Programa Jovens Construindo Cidadania. Então, são projetos com interação entre a Polícia Militar e a comunidade que já têm atingido o seu sucesso ao longo dos anos. Mensagem para a comunidade, para a nossa região, onde chegam as ondas da panorama, Coronel? Então, a mensagem da região, da 17ª região, para toda essa região onde chegam as ondas da panorama, é que continue sendo parceiro da instituição da Polícia Militar, que a Polícia Militar é parceira das comunidades. A Polícia Militar está preocupada com a segurança das pessoas, está preocupada em traduzir a sua prestação de serviço, o seu serviço em dias melhores, em fazer sempre da nossa região ser o melhor lugar do Estado para se viver. É isso aí. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer revê-lo aqui em Itajubá. Otávio, também foi um prazer estar contigo, foi um prazer poder expor o trabalho da Polícia Militar. Nós só lamentamos que de uma forma muito simples e muito rápida, o interessante é trabalhar mais, junto a quem está executando atividades, que o próprio batalhão que está executando as atividades, ele tem condição de proporcionar à comunidade uma real situação daquilo que está sendo desenvolvido para ela. É isso aí. Conversamos aqui com o Coronel Wagner Mutti, comandante da 17ª região de Polícia Militar, em visita à Itajubá, em reunião de avaliação de desempenho e nivelamento da 17ª. E aí